Muito bom. 40 calorias baixas em açúcar. Este chega a ter menos 90% de açúcar. São a loucura. São super boas. Ai, cheira tão bem. A função clean, a função white. E aí galera, tenho aqui comigo uma grande encomenda que eu faço todos os meses e esta é a encomenda de outubro. Seja bem-vindo a outubro, daqui a nada já é natal. Vamos fazer o unboxing, como já temos feito, agosto, setembro e agora outubro. E vou mostrar-vos aquilo que eu comprei na Prozis para o mês e experimentar à vossa frente, dando feedback de tudo. Vamos começar pelo pão de hambúrguer, que já fiz um vídeo aqui para o canal do YouTube a explicar as diferenças entre os 11 tipos diferentes de pão na Prozis. O pão de hambúrguer é o meu favorito. Cliquem aqui para ver o vídeo do pão. Pão brioche. Os pães da Prozis têm menos hidratos de carbono e ainda são enriquecidos com proteína. Desde que provei as barritas, zero, wafer, de morango, que eu fico aviciada. Sabem? Muito parecida à torta done cake de morango. A nível de textura e sabor, são as minhas favoritas. Além de que são baixas em açúcar. Acaba por ser o snack ideal. Algo que vocês estão fartinhos de me perguntar constantemente no Instagram, são os meus muffins favoritos. São estes três. Este chega a ter menos 90% de açúcar, comparativamente aos muffins que encontramos habitualmente. Eu fiquei intrigada quando vi isto. Roasted soybeans. E assim a pensar, mas o que é que será isto? Isto são feijões de soja, grãos de soja. E eu posso vos dizer que isto sabe a pistacho. Como é que é possível? Eu não sei, mas isto é muito bom. Vejam. São feijõezinhos crocantes. Escutem. Muito bom. E algumas novidades na Prozis. Ah, pois é. Estas vocês ainda não conhecem. Um top ao género de vestidinho. Gosto muito de treinar com roupas soltas. Principalmente quando são aqueles treinos que, valha-me Deus, tipo perna. Treinar perna. Eu gosto de estar super confortável. E o top, ele é muito bonito. Estou ansiosa para experimentar em amarelo fluorescente. Ou verde. Ainda na onda das roupas. Os típicos calções que estão na moda. Ciclista. Cintura subida. Com bastante elástico. E com este pormenor. Também para treinar, para estar fresca. E confortável. Noutra cor, em nude. E estas calças, que são as segundas que eu mando vir. E eu passo a explicar porquê. É a segunda vez que eu estou a comprar este modelo. E também tenho duas partes de cima. Porque adoro. E tenho medo. Que ele deixe de existir no site. Então comprei um segundo conjunto. Porque ele é mesmo extremamente confortável. É o meu conjunto favorito na Prozis. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Para vocês acederem. E verem que vale mesmo a pena. E tenho mais duas novidades para vocês na Prozis. Bolachas tipo Oreo. Proteicas. Orgânicas. E vamos ter que experimentar. Esta é a clássica. E esta é de cookie cream. De cacau e avelã. O pacote traz quatro bolachas. E as bolachinhas dizem Prozis. E eu vou experimentar. Bastante consistente na textura. Mesmo crocante. Mas o sabor não é tão doce como a Oreo. Eu diria que sabe a uma Oreo integral. Estas. Que eu estou assim em polegada. Porque eu acho que vou gostar muito. A expectativa é alta. Vamos provar. Posso dizer que umas são morenas. E as outras. Estas. São loiras. São uma loucura. São super boas. As outras bolachas ao lado destas. Estas são mesmo muito boas. A textura. Ela é ligeiramente mais úmida. A bolacha. Ai, cheira tão bem. Por dentro sabe mesmo a cacau. Sabe mesmo a avelã. Isto faz lembrar a Nutella. Isto está mesmo muito bom. Vou chamar o meu irmão para provar. Renato. Não vais aparecer. Anda só cá buscar a bolacha. Está mesmo boa. Leva à mordida. Porque assim ainda ficou mais trecho. Tenho aqui a proteína que eu tomo. Desde que estou com a Prozis. Que não tomo whey. Tenho optado por esta proteína de soja. É muito boa. Tem uma consistência que eu adoro. Faz lembrar a consistência da milk protein. Da caseína. Fica assim muito densa. E como eu não bebo proteína. Eu como a colher. Dá para fazer umas mousses fantásticas. E este é o meu sabor favorito. É cookies and cream. Esta é a única proteína vegetal que eu realmente adoro. É de soja. Tenho uma manteiga de amendoim. É a única manteiga de amendoim que eu ainda não provei na Prozis. Vou ter que abrir. Eu gosto de ter noção de tudo o que existe na Prozis. Para poder dar um feedback mais feed digno. E só me faltava mesmo provar esta manteiga de amendoim. Por falar nisso. O que é que acham da ideia de eu fazer um vídeo. A provar todas as manteigas de amendoim. A dar o meu feedback. Como eu fiz para o vídeo do pão. Uau. Super texturada. Todas as manteigas de amendoim quando são abertas. Elas têm que ser misturadas. Que é para o óleo que está em cima. Que é o óleo naturalmente presente no amendoim. Ser dissolvido. Desta forma a manteiga de amendoim que vai ficar bem por baixo. Aqui no fim da embalagem. Não vai ficar densa e seca. Portanto misturem sempre que abrem a manteiga de amendoim. Misturem sempre tudo muito bem. É muito boa. Mais uma novidade para vocês. A balança digital de cozinha da Prozis. Com o meu cupom de desconto. Esta balança não chega sequer a 10 euros. Penso que fica a 9 euros. É uma excelente compra. Um ótimo negócio. Não conhecem lado nenhum onde vocês possam adquirir uma balança digital por 9 euros. É uma excelente forma de nós sabermos exatamente aquilo que nós estamos a comer. As quantidades. Controlarmos as quantidades para controlarmos também o nosso peso. As nossas formas físicas. Para atingirmos de forma mais eficaz os nossos objetivos físicos. A minha mistura de panquecas favoritas é esta. São estas que resultam. São estas as panquecas. As quais eu tenho o melhor feedback a dar. Aliás, vocês têm um vídeo com a demonstração de como é que podem fazê-las em casa. E este é, sem dúvida, o meu sabor favorito. Baunilha com pepitas de chocolate. É uma mistura que leva aveia e claras de ovo em pó. É muito simples a combinação de ingredientes. Fácil, rápido e saboroso. Ômega 3, 6 e 9. Para a minha avó. Temos aqui um fat burner. Que não é para mim. É para uma amiga minha. As claras de ovo. Que é algo que eu tenho sempre no frigorífico para fazer as minhas claretes. Há algo que todos os meses não pode falhar aqui em casa. Estas comprinhas das bebidas proteicas. O Protein Milk. E os Zero Shakes. Posso-vos dizer que este Zero Shakes, sabe, a Ucalo é muito bom. E tem apenas 40 calorias em 100 mililitros. Dos molhos baixos em calorias, este é o meu favorito. O de Bolinheza. Vocês façam uma massa. Abram uma lata de atum. É super rápido. E com este molho fica uma delícia. Isto aqui eu nunca experimentei. São umas meias de compressão. Quero experimentar, quero ver qual o meu feedback. Para ver se me alivia a pressão. Passo muito tempo também em pé. E treinar a perna com elas até pode ser bastante confortável. Depois dou-vos o meu feedback através do meu Instagram. Eu já tenho a coluna da Prozys, uma maior, que é à prova d'água. Vocês podem mesmo atirá-la para dentro da piscina. E agora adquiri esta pequenina. E mais chinelos. Nos últimos vídeos eu falei-vos dos chinelos. Eu tenho praticamente todos os modelos de chinelos da Prozys. De todas as cores. Porque eles são muito confortáveis. Eles são leves. Eles são ergonómicos. Eles são chinelos de andar por casa. Eles são chinelos de ir à praia. Eles são chinelos de vestir com vestidos. Eles são chinelos para levar para todo o lado. Porque são mesmo 5 estrelas. Algo que eu quis experimentar. A escova de dente elétrica. Ela vem com várias funções diferentes. A função clean. A função white. Esta aqui é agressiva. A função polish. Soft. E sensitive. Que esta aqui, por exemplo, é a ideal para limparmos as nossas gengivas. O céu da boca. As zonas mais sensíveis. Eu já experimentei. E estou muito satisfeita com a aquisição. Depois. Sempre que precisarmos de trocar de escova. Basta retirarmos a parte de cima. E aplicar uma nova. Também disponíveis no site. A escova. Ela é recarregável. Não precisamos de pilhas. É só recarregar. E dura imenso tempo. E foram estas as compras do mês de outubro. Aquilo que eu mais gostei destas compras foram mesmo as polachas. Estas aqui. Fiquem atentos às minhas ofertas. Porque elas vão estar presentes nas minhas ofertas. Porque vocês têm que provar. A sério. Por isso usem o meu cupão Tati Costa. Que é válido em todo o mundo. E ficam com 10% de desconto em todo o site. Recebem as minhas ofertas grátis. Todas selecionadas por mim. E acompanhem-me no Instagram. Porque eu partilho sempre nos stories. As promoções mais bacanas na Prozis. E quando vocês podem acumular o meu cupão com outros. Para ainda terem mais ofertas. Eu partilho sempre tudo com vocês no story do Instagram. Espero que tenham gostado do vídeo. Bons treinos. E alimentem-se como o Popeye.